Foi na BR-060 entre Jatai e Rio Verde que a Polícia Rodoviária Federal prendeu o Éder de Andrade. Ele estava dirigindo esse caminhão-tanque completamente embriagado. O resultado do bafômetro foi de 1,13 milímetros de álcool por litro de ar expelido. O motorista natural de São Paulo acabou detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ligaram no posto e informaram que tinha um condutor de um caminhão-tanque em frente ao posto Aldo, provavelmente embriagado. Quando a gente chegou no local, ele já tinha tirado o veículo do local e estava sentindo Goiânia. Conseguimos alcançar, fazer a abordagem. Ele estava conduzindo o veículo no meio das duas faixas. Depois da abordagem ele mal conseguiu descer do veículo, já calambeando com sinais nítidos de embriaguez. Foi realizado o teste, resultado de 1,13. Depois de alguns minutos foi oferecido ele fazer o reteste, ele não quis fazer. Fizemos todos os procedimentos e ele foi encaminhado à Polícia Civil para aguardar a decisão do delegado sobre arbitrar fiança ou não. E questionado sobre o que ele ingeriu, se ele realmente bebeu, o que ele falou para vocês? Ele disse que estava com problema de garganta no posto 71 e um amigo disse que para melhorar a garganta era bom ele tomar um conhaque de alcatrão. Ele disse que tomou duas doses, só isso, e devido a isso que deu alteração no teste. E por estar dirigindo no meio da pista ofereceu um risco a todos os outros condutores? Não, com certeza. Ele estava completamente sem condições de conduzir e numa situação deplorável mesmo. Esse resultado que foi apontado no teste, 1,13, é considerado um crime de trânsito? Com certeza. Acima de 0,34 já é considerado crime de trânsito. O dele foi quase três vezes isso. Então, era crime já com sobra. Para ficar os cuidados agora da autoridade competente? Sim, agora fica a critério da Polícia Civil e os próximos passos a ser tomados.